Mãe, antes de ir, pode me ajudar com uma coisa? Eu tô fazendo um trabalho sobre a história da família. Eu queria perguntar sobre a minha família biológica. Eu só sei que são de Detroit e que são muito bonitos. E como sabe disso? Hello! Oh! Agora? Então, o que quer saber? Ah, só coisas como quem foram os meus pais, de onde eu vim. Agora que eu aceitei que eu não vim de Krypton. Minha mãe biológica, o nome dela é Vanessa do Monte. E o seu nome do meio é Lobo. A boxeadora da cidade automobilística é uma lutadora conhecida mundialmente. Também conhecida por seu nome verdadeiro, Vanessa do Monte. Minha mãe é uma lutadora! Isso é irado! Porque a mãe biológica do Luke é uma lutadora chamada Vanessa. Luke! Luke! Eu tava tentando te dizer. Essa Vanessa não é sua mãe. Você leu o nome errado. Eu sinto muito. O quê? Então, você nunca teve um filho que foi adotado? Não. Eu sinto muito, garoto. Eu só queria saber mais sobre o meu passado. Eu preciso muito saber sobre meus pais biológicos. Tem muita coisa que eu não sei sobre mim mesmo, como... Por que eu tenho sardas? Por que eu danço tão bem? Por que eu sou ruim em matemática? Ué, eu acho que se você se dedicasse um pouquinho mais... Mas agora não é hora. Continua. E se você decidir que seria feliz com uma mãe diferente? Em uma família diferente? Tá preocupada com isso? Só porque quero saber mais sobre o meu passado não quer dizer que eu quero trocar de família. Aqui sempre será meu lar. É, com certeza. Você nunca vai sair daqui pra faculdade. Legal. Ela diz que agradece por eu viver com uma família tão boa. E que se eu decidi conhecê-la quando eu crescer, ela ficaria muito feliz. Ela só quer que eu seja feliz. E diz também que eu herdei as sardas do meu avô, Lobo. E eu sei que não é o mesmo que falar com ela pessoalmente. Sim, mas... É o bastante agora. E enquanto isso... Eu tenho a melhor mãe do mundo. Você. E eu tenho o melhor filho. E a melhor babá. Verdade. Concluindo. Embora eu não saiba muito sobre o meu passado, o importante é que eu sei sobre o meu futuro. Que sempre terei uma família incrível e solidária ao meu lado. Então, se eu não sou de Krypton, fico feliz em ser um Ross. Ai, fico feliz por você ser Ross. Eu falei isso em voz alta. future homens. E aí fico feliz por você ser bem. Obrigado.